Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Evelyn, líder e empreendedora Tupperware do Grupo Maravilhosa. E no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês, na verdade eu vim fazer uma retrospectiva de peças de linha infantil que foram vindo desde a época que eu entrei, miniaturas né, desde a época que eu entrei lá em 2017 até esse ano de 2023, tá bom? Mas antes de tudo, se você é novo ou nova aqui no canal, você já sabe o que você tem que fazer né, se inscrever, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, seu comentário aqui abaixo, porque é muito importante pro meu conteúdo aqui no YouTube, tá? Me ajuda deixando like, deixando comentário, compartilhando vídeo com amigo ou com uma amiga, tá bom? E agora se vocês quiserem saber quais são as retrospectivas, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Bom gente, então vamos lá. Eu vou mostrar algumas coisas pra você. Mãe, você vai me dar na revista? Sim. É, por favor? Bom, vamos lá. Todo ano né, que vem essas peças, eu sempre mostro pra vocês, eu sempre faço vídeo e a gente queria fazer algo diferente de todos os anos. Então o que que a gente fez? Calma aí que vai balançar um pouquinho. A gente pegou as peças, nós pegamos as peças e tava aqui e de repente falei, mãe, por que que a gente não faz uma retrospectiva? Então assim gente, não tem 100%, né, mas tem grande maioria das coisas aqui, eu vou mostrar pra vocês. Primeiro item que eu vou falar pra vocês foi lá na revista 6 de 2017, gente, na época que ainda vinha no Trimestics. que nessa época, olha, a revista era de ponta cabeça assim, né, nós amávamos o Trimestics. E aí eu vou falar pra vocês da primeira peça, que é essa tigela infantil. O que que acontece? Quando ela veio, eu não tinha noção, né, de tamanho. Vem, né, assim, os diâmetros tudo direitinho, só que tipo, eu não tinha noção de tamanho, gente. Aí uma cliente encomendou, quando chegou ela não gostou porque era pequena, ó, era pequena, ela achou que era maior. E aí assim, eu não tinha conhecimento da peça, eu não tinha conhecimento da peça, então eu simplesmente tive que ficar pra, né, pra poder demonstrar. Aí, ó, ela é pequena, tá, gente, ó, ela é bem pequena, ela é de 300ml e vem nessa cor aqui, nesse azul, eles chamam isso aqui de azul, pra mim isso aqui é verde, né. A gente não sabe se tem uma base, ó, de encaixa, né, porque ela tem um detalhe ali. Sim, ó, o fundo dela. Eu vi que fora do país eles têm tipo um pratinho, assim, encaixar, assim, numa lateral. Mas aqui desse tempo que a gente tá, a gente nunca viu vindo, assim, né, pra complementar essa peça, ó. Aí tinham essas duas cores, ó, hoje a gente sabe que, tipo, é pra tomar um iogurte com frutas, um cereal, uma papinha do neném, mas, gente, a gente não tinha noção. Era a primeira vez que a gente tinha visto essa peça, tá? Aí eles vinham, ó, de 35 por 24, gente, hoje o valor já tá bem mais, tá? Eu vou pôr a revista aqui também. Aí, outra coisa que eu falei pra minha mãe, que toda vez que eu passo, eu me arrependo, porque, ó, vou mostrar pra vocês. Gente, um arrependimento da minha vida foram isso aqui, ó. Vendemos muito e não ficamos com nenhum. Aí, ó, vinha a coleção dos potinhos, né, que muita gente é doida por esses potinhos, ó. Que vendemos bastante também, só eu quis ficar com um, que agora é seu. Aí, na época, gente, na época esses potinhos eram 20, não aumentou tanto, né, porque 2017 agora ele tá 30. É porque, na verdade, ele não vinha na promoção, vinha? Não. Eu acho que é isso, ele... Mas, assim, agora esses potinhos custam R$29,90, não tá tão, tipo, caro assim, né? Que ano, isso? Isso aqui foi 2017, gente. Outra casa. Gente do céu, ai, olha, pelo amor de Deus. As primeiras ternas sua, né? Gente, eu sei que o vídeo não é disso aqui, mas assim, sabe? Gente, é a primeira vez que a gente teve contato com a panela de arroz. Certo, dá um TBT, assim, maravilhoso, inclusive. Não, e esses copos, mãe? Meus copos. Gente, vocês querem que a gente pode pegar, tipo assim, uma revista do ano de 2017? A gente pode fazer esse vídeo, tipo, ano de 2017, a gente mostra algumas revistas, a gente pode fazer isso, se vocês quiserem. É a perspectiva do ano, né? É. Revistas que mais chamaram atenção para nós naquela época. Não, e essas caras aqui, xicrinhas, mãe. Gente, sério. Vai, Evelyn, o foco é infantil. Pelo amor de Deus, olha, eu gosto de ficar olhando... Gente, isso aqui que foi um sucesso. Não, e a linha Nutrimedics? É, quando esse rapaz saiu na Nutrimedics. Então, o nome dele é Rafael, né? Rafael Cardoso, ator. Gente. Isso é um perfume que vendeu esse Ocean. E esse, gente, não tinha igual. Não. Para minhas pernas, como hidratouro. Gente, esse óleo aqui. Sim. Gente, acho que a Tapaoela deveria rever bem. Eu não sei o porquê tirou. Eles dizem que não tinha muita venda. Ah, como não tinha, gente? Então, as velas aqui vendem bem? Mãe, olha, essa caixa custava R$69,00 na promoção. Nutrimedics não vendia e vela vende? Difusor e panela vende à vontade também. Ah, tá. Vamos, vamos. Bom, mas eu falo que é miniatura, né? Então, ó, esses potinhos. Aí, aqui é a Cebolinha, com o bichinho de estimação dele. Aqui é a Mônica, com... Salsão. 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 Magali, com a Mingau. Ai, Mingau. Olha, você sabe. E o Cascão, com o Porquinho. Ai, eu não lembro o nome deles. Ah, eu também não. Eu só sei da Mingau porque é comida, né? Sendo da Magali, não podia ser outro nome. Magali, amarelo. Você de amarelo, qual? Assim, comida. Não, mãe. Amarelo é o Porquinho. Ah, é. Magali não é amarelo. Também comida. É porque a roupa da Magali, geralmente, era amarela. É, mas o potinho... É, mas a roupa dela é amarela. Não. Ela usa vestido amarelo. Esse é um vestido, Evelyn? Não, eu abo. Esse é um vestido. É um vestido. É emendado, aí parece que é vestido. Bom, gente, vamos lá. Ô, assistente, você tá devagar demais, assistente. Eu vou ter que demitir essa assistente. Eu, hein? Ele tá nesse aqui, ó. Olha, gente, tá. Aí é que... Meu Deus! Cancuma! Esse perfume foi... Ai, gente, não dá. Meu coração chega... Não, sabe o que é engraçado? Eu tava aqui pegando as revistas, né? Pra eu poder mostrar, eu falei, gente, isso aqui, tipo, foi ontem, 2018. E tem coisas que a gente não pega, falando, ah, não vai ser útil e depois se arrepende. Eu não vou comentar nada sobre isso. Foi essa a capa de revista. Era no vitrine 10? Era no vitrine 10. Geralmente, as coisas de criança vem no vitrine 10, 2018. Aí, gente, ó, vamos lá. O que que veio? Vieram esses potinhos aqui, ó. Primeira e única vez. É, depois acho que eles... Tudo que nós falamos que foi a única vez, foi a única vez desde que estamos, né? Sim. Eles são os micro cookie cupcake, cupcake, né? De 150 ml cada. Produtos pra preparo no micro-ondas. Gente, pensa, ó. Vocês ouvem, ó. Muito bom. Muito bom. Muito maravilhoso, ó. 175 ml. Eu fiquei, usei. Aí depois a Evne quis... Aí foi assim, a promoção. 1 por 25, 2 por 20, 4 por 15 cada. Ó, então, esses 4 potinhos roxos. Eu fiquei com os 4 que estão ali, ó. Aí veio as pragelinhas. Vieram, né? As pragelinhas. No caso, você só ficou com uma cor, eu fiquei com a outra. A gente não valorizava muito a pragelar nessa época, não. Ela era 20 reais, ficou com 15. 20 reais na promoção, né? Aí o porta cupcake, gente, ó. Esse eu já não valorizava e continuo sem valorizar até hoje. Mas tem gente que gosta, né? Tá, mas eu tô falando da minha opinião. Gente, sabe o que que minha mãe coloca? Minha mãe coloca agulha aqui dentro. Eu tenho uma almofadinha de feltro ali dentro com todas as agulhas enfiadas na minha caixa de costura. Cada um usa pro que quer, né? Tem gente que usa como potagem. Porque eu não tenho um filho pra mandar um bolinho pra escola. Se eu tivesse um filho, seria útil. Eu mandaria na merendeira. E a sua filha só esse bolinho aqui, a sua filha não sustenta não. Não sustenta, não. Pra ela tem que ser uma big cake tamanho família. Nossa, que engraçado, hein? Aí aqui, me respeita, hein? Vamos falar primeiro dos da casa. Aí, gente, esse negocinho aqui, ó, que é muito lindo. Que a Evelyn também não quis na época. Nossa, tá bem usado, né? Porque era da minha mãe. Esse eu usei muito em muitas crianças. Gente, essa jarrinha é muito linda. Ó. Já teve ela na tapar, tamanho adulto. Eu não fui tirar esse aqui, não, que eu cheguei no meu filho. Já teve ela tamanho adulto na tapar. Mas não é na nossa época, não. É da minha época. É da sua época, não é não. É da sua época de criança. Faz pouco tempo, então. Ó, aí aqui. E aí também, gente. Obrigada. Essas duas peças, ó. Que é a colher. Essa colher vem, vira e não mexe, entendeu? Por que você... Vira e mexe. Ah, eu ia falar. Por que eu falei vira e não mexe? É vira e mexe, né? Ó, a colher amarela. E a concha kit, gente. Ó. A concha nunca mais. Nunca mais, né, mãe? O que que a gente gosta de mostrar? Tem duas pontinhas. Duas pontinhas, tá vendo? Ó, eu gosto... Sabe, tipo assim, quando eu vou fazer bolo que eu vou fazer em firminho individual? Aí eu preciso, gente, porque sou eu, né? Mas cada um de um jeito. Eu preciso medir a quantidade certinha. Então eu uso isso aqui, ó. Pra medir. Porque ela cai, ela vai caindo por esse negocinho aqui, pela pontinha. Aí o cabo dela é anatômico, né? Então aqui a criança consegue ter uma sustentação pra segurar. E a colher também, ó. Ela é muito bonita, né, gente? Poderia vir em outras cores, né? Gente, era R$19,00. Isso é tudo a promoção. O preço da pabatedeira. O preço da pabatedeira. Na época ainda vinha a pabatedeira na revista pra vender, né, mãe? Ainda vinha a pabatedeira. Então é isso. Foi nessa que vieram os triangulinhos também? Deixa eu olhar. Agora eu não lembro. Deixa eu olhar aqui, mãe. Acho que não, porque não tá aqui. Gente, nessa época ainda vinha, ó. As ecos. Tá, mas já mostra o triangulinho quando ele aparecer. Eu acho que foi aí, sim. Olha pra mim, mãe, por favor, enquanto isso. Só que não é esse, né? Ah, não. Acho que foi nessa aqui, ó. Então tá, então deixa pro próximo. Não sei. É, então deixa pro próximo. Ah, essa aqui é a próxima revista. Acho que foi essa aqui que vinha o slime, ó. Fé essa aqui mesmo, ó. Que essa aqui vinha do slime. Que ano foi, ó. Essa aqui foi em 2019, gente. Foi um ano antes da pandemia, né? Ó, vinha a tigela pabatedeira rosa pra fazer slime pras crianças. Gente, aí aqui, ó. Tem vídeo lá no canal, né? Aqui no canal, né, mãe? Aqui. É. Pra você passar por Instagram ou no Instagram. Aqui, gente, ó. Ainda vinha a receita do slime. Aí vem uma colher kid, né? Ó, a colher amarela. Vem a colher novamente. A tigela pabatedeira. De um litro. De um litro. Aí o potinho com glitter. Os potinhos... O potinho com glitter tá nas suas coisas. Aí, porque aqui não tá tudo que você tem infantil. A gente tava com um potinho aqui ainda agora, de 140ml. A gente não pegou. Você, da turma da Mônica que você tava. Ou com glitter, não. Não sei eles que eu tô procurando. É. Era os potinhos desse tamanho, gente. Só que com glitter, tá? Tá em outra caixa da Evne que nós não trouxemos pra cá ainda. Aí, ó. É... Vinham esses daqui, ó. Aí eu vou contar uma história pra vocês. Eu tinha isso aqui, só que dos importados, né, mãe? Dos importados daqui. E esse aqui a gente tinha do quê? Nós compramos os importados pra ter, pra demonstrar. Quando veio na revista, nós levamos pra uma reunião. E na reunião, quando chegamos em casa, alguém tinha levado sem pagar. Alguém na reunião levou sem nos avisar e sem pagar. Não deve ter percebido, né? É. E não percebeu até hoje. Ou seja, ficamos sem. É. Aí, é... Minha mãe, eu acho que minha mãe até chegou a ver, só que ela ficou sem graça de... Fiquei. Uma pessoa tá numa reunião. Pega uma peça, coloca na bolsa e sai. Sabe que não é dela, né, gente? É complicado. Eu vou dizer o quê? Dá pra você devolver? Mas, enfim. Aí vieram essas duas cores, ó. Essas duas cores. Que são esses modelos, porém, um pouco menor. É o triangulozinho também, ó. É que esse é mais o tamanho pra pizza. Pra pizza, né? E o outro era o tamanho pra bolo. Aí, o que mais que veio, mãe? Aí veio esse aqui, gente. Que esse aqui também foi assim. Um sucesso, né, mãe? Foi um sucesso, ó. Tal mãe, tal filha. Ó. Aí vem assim. A jarra, né, ó. Aí que é a mesma coisa da jarra murano. Ó. Só que essa aqui é a jarra murano kids, né? E essa aqui é a da mamãe, ó. Só que era a mesma cor, tá, gente? É que minha mãe não tem a cor, ó. Era essa cor. Era a mesma cor, mãe. Ah, tá. Essa aqui veio antes. Eu comprei na revista. E depois, quando lançou essa, eu não achei necessário comprar outra. Exatamente, ó. Aí essa aqui é a jarra murano. Ai, gente, sério, ó. Não, sério. Eu não tenho maturidade, não, gente. Eu não tenho maturidade, não. E o copo murano. Vocês não estão entendendo. A diferença é que isso aqui não vem com tampa, né? E esse aqui sem tampa. Gente, olha o tamanho disso, gente. Quanto que era o copo? É a mesma... 70 ml, gente. Sempre aparecem nas ofertas, né? Sim. E a jarra, 300 ml. Sério. Olha, eu não tenho maturidade, não. Ainda vinha muraninho. É que a murana, a gente, não tem a cor. Você tem no enxoval, mas aí eu usei a daqui de casa. É, vinha essa cor aqui de murano. Só acho que não vinha murano grande, né? Deixa eu olhar aqui. Eu já tinha vindo lá, ó. Não, vinha murano grande, ó. Também. Ai, gente, pelo amor de Deus. A Tapauer faz umas coisas que, sinceramente, eu fico doida. Eu fico pensando, quem vende Tapauer e tem criança em casa. Deve ser uma loucura, né? Nossa, loucura, né? Ó. E as crianças, independente de menina ou menino. Sim. Porque é muito legal ensinar os menininhos também a servirem, né? Ai, gente, sério. Até a roupa da mãe e filha combinam. Ah, pelo amor de Deus. Aí nós aproveitamos. Mostra os potinhos que a gente sempre aproveita pra continuar. Ah, sim. Aí aqui, ó, a gente fala que é a tigela batedeira de criança, né? É, Vili, essa não é, gente. Mas a gente usa pra isso, entendeu? Mas aqui mostrando uma composição, ó. Pra você brincar com piquenique. Ou brincar de casinha com a sua filha ou com o seu filho, ó. As pragelas. As pragelas, sabe? As pragelas dá pra usar. Tipo, se a criança come comida oriental, por exemplo. Pode ser, pra eu colocar o shoyu, né, ó. Ou servir como um pratinho, gelatina, sabe, gente? Ah, pelo amor de Deus. É um jeito divertido até de introduzir a alimentação, né? Sim. E deixar a alimentação da criança mais divertida. Sim. Ó, aí esse aqui é o kit. Próximo. E isso funciona, olha, na época da sua infância. Olha que a gente não tinha tanto cuidado em oferecer muitos legumes e tal. Mas você tinha algumas pecinhas, tá, Power, pequenininha. E a gente colocava pra você comer cereal, frutinha, legumes, tomatinho. Você amava. Pois é. Isso há 50 anos atrás, imagine hoje. 50 não, né, amiga? Não, vou contar a minha idade também, ó. Gente. Não, aniversário não. Foca. Não, mãe, eu ia falar, gente, no outro ano, né? Você achou que ia lembrar que o aniversário é 3 de março? Não ia falar isso. Ó, aí na revista 10 de 2020. Gente, eu tenho problema com aniversário, viu? Todo mundo que te segue já percebeu isso, né? O quê? Que eu tenho problema? É, todo mundo, vai. Foca aí. Ó, aí aqui é a jarra, tá? A jarra mesmo. A jarra, gente, sério, ó. Zero maturidade. Cadê, mãe? Cadê, mãe? Cadê, mãe? Aqui, ó, a jarra. Eu não tenho na cor, mas você tem. Por que que você não tem na cor? Porque eu dei. Eu dei. Não, eu não tenho a grande na cor. Não, mas a pequena também. Agora a gente fixe. Porque uma criança queria. A criança chegou aqui fazendo birra, minha mãe deu. Ó. Não é assim. Foi assim, sim, mãe. Tá bom. Ó, já. Agora a senhora sabe que eu tô certo. Eu não tenho nem como você justificar. A Evelyn tem a grande, verde e a pequenininha, né? É mesmo. Vai dar pra brincar de tal mãe e tal filha. Ou tal filho, né? Tal filho, é. A Evelyn tem, mas o dia que ela tiver um filho, uma criança, vai ser um filho, um menino. Ô, baby deal. Ó, aí, gente, que lindinho. É, também se fosse menina, coitada, ia andar toda com o cabelo desarrumado. Foi assim, ó, filho, você tem que levar café da manhã pra mamãe na cama. Com a jarrinha da porra. Ó. Aí, aqui é a jarrinha, né? Já pensei em explorar a criança. Lógico. Aí, ó, os copinhos, gente. Nessa época, eu só viajar com os copinhos. E, ó, aqui, tá vendo, ó? A da porra colocou também, ó. Não, tá vendo. Menininho. E menininha. É. Ó, que lindo um menininho brincando de casinha, gente. É muito lindo. Assim como mulher dirige, lógico, né? A gente incentiva todos os âmbitos da criança, porém, sabendo que cada um é cada um. Bom. Aí, aqui, ó, jarrinha, os copinhos vêm coloridos, tá vendo, gente, ó? Aí, vem combinando com a jarra, né? E os outros três, os outros três coloridinhos. Aí, aqui, nesse ano, eu fiquei com uma jarra e um kit de copinhos. Aí, a minha mãe pegou uma, deu, depois pegou outra. Aí, ficamos num total de três conjuntos de copinhos. E, é, duas jarrinhas, tá? E aí, pegamos tigelinhas, bateu, ligando. Aí, essas tigelinhas aqui, ó. Essas aí vieram depois, já. Ano passado, né? Veio agora esse ano, não? Não sei. Foi esse ano, acho que sim. Tem uns quatro, cinco vitrines, ó. Que combinam. Aí, esses daqui que foram de importados, ó. Os três foram de importados, né, mãe? Não. Os dois de cima foram do Brasil. O verde que foi importado. O verde e um azul que você tem que foi importado. Ah, esse aqui, o azul. Aí, esse aqui, ó, que combina. A pragelinha amarela que combina. Tá vendo? Esse aqui foi no vitrine 10 de 2020. Aí, quando foi? Em dois mil e... Por favor, obrigado. Quando foi agora? Em dois mil e... Vinte e um. Quando foi em dois mil e vinte e um, ó, gente. Nessa revista. Na revista... Deixa eu olhar aqui. Quatro, ó. Olha os que vieram. Foi essa capa aqui que veio a jarra. A jarra não, a garrafa térmica. Ó. Realização. Era meu sonho. Que é o estêncio. É! Ô, régua. É, não é régua, é estêncio. Estêncio é régua, tá? Só pra falar. Aí, vieram essas daqui, ó. Vieram quatro kits, né? Vieram esse tom de verde, que são dos animais, ó. Aves, mamíferos. Aí, aqui. Veio esse aqui, que são de formas geométricas, ó. De formas geométricas. Vocês podem ver o que tá a minha mãe. Porque esse potinho aqui, Evelyn, tá? Essa... Como é o nome? Modular. São as minhas peças. Então, chegou a criança aqui em casa. Eu tô atendendo a mãe. Minha tapaware, minha basic line com lápis. O potinho com folhas. E isso daí pra criança escrever. Aí, você... E levo pra igreja também. Agora que eu não levo mais. São folhas. São folhas, flores. Ó. Bolo de aniversário. Entendeu, né? E aqui são os... Os alfabetos. Maiúsculo e minúsculo. Letras e números. Letras e números. E símbolos também, né? Aham. Sinais. Sinais. Aí, aqui minha mãe tem... Do verde, minha mãe tem dois. Do rosa, minha mãe tem dois. E do amarelo, minha mãe tem dois. Só do azul, que ela só tem um. Que é o azul, é o mais rápido de vir, né, mãe? Os outros eu peguei depois nas ofertas. Já o azul não veio. Sim. Mas o azul que eu tinha, eu dei de presente. Aí, essas são as duas. Essas são as duas. Tá, ó. Só pra vocês verem. E sempre aparecem nas ofertas, viu? Aí, também, logo após. Veio em 2021, também, ó. Na revista 10. Veio esse kit maravilhosinho. Com uma jarrinha. Eu ia falar, acabei de mostrar pra vocês. Mas eu mostrei no Instagram, né? Ó, a jarra rosa. Com quatro copos. É bem essa cor que tá aparecendo no vídeo mesmo. Esse celular mostra a cor real. Que bom, né? Ó, quatro copos. Pelo menos tá a cor direitinho do vídeo. Aqui, né? Não sei se na hora que passar pro... Pro edito no celular mesmo. É? A cor perfeita. Ó. E os quatro pratinhos. Mini pratinhos, né, gente? Ó. Vieram. Comparando com o póstime. Ó, gente. Aí, eu vou falar pra vocês. Tipo, a tapar não repetiu, né, mãe? Porque, assim, ó. Em um ano, ela mandou a Murano. No outro ano, ela mandou a Jarra. Só que, por exemplo, ali, em 2020, foi isso, né? Foi jarras com copos. Foi só jarras com copos. Nesse aqui, ela mandou jarra, copos e prato póstime. E a Bic. Aqui, ó, gente. Tá vendo? E a Bic. Mini cake, mãe. Não é Bic. É. Minic. Porque é todo... Quando... Helicóptero, gente. Baixinho. Chega a estremecer a casa. Dá pra ver do que que era? Da polícia. Ó. Nossa, tá baixinho, né? É mais alguma... Passou ali pela... Pertioga, essa do Pertioga. Nossa, chega a assustar. Ó. Aí, gente. É... Quando veio, né? Pra ver, eu ficava toda hora. De todo abrir do caixa. Era... Gente, a Big Cake. Aí, alguém falava... É, velho, é mini cake. Porque não... É o costume, né? Porque, gente, ó... Big, a gente sabe que é grande, né? Mas é o costume de falar Big Cake. É, tipo... Só via Big Cake, ó. É muito fofa. Baixa, é, velho. Ó. Ó, gente. Sério. Aí, é... Teve um vídeo, eu acho, ou a gente postou no Instagram, que é pra colocar queijo aqui, né, mãe? Daí, muita gente gostou. E, assim, essa peça, gente... Assim, lógico. Pra gente... Pra gente que era nova na Tupperware, foi uma novidade pra gente, né? Mas, por exemplo, na minha distribuição, muita gente vende a Tupperware, tipo, há 20, 30 anos, por exemplo. Então, tipo, já não é mais novidade, entendeu? Que nem eu daqui uns anos, quando vier novamente, já não vai ser novidade. Mas, pra nós, não era novidade, porque nós tínhamos comprado, pega ali... Ah, dos importados, né? Nós tínhamos visto... Eu tinha visto no importado, com uma moça, comprei essa cor de rosa. Que é diferente, ó. Aí, depois, quando lançou no Brasil, acho que uns dois anos depois, não sei, que ela chegou até nós, lançou essa coral vermelha, sei lá que cor é essa. Acho que é um coral, né? Aí, nós pudemos fazer vídeos demonstrando de lá... Porque muita gente não tinha noção. Mas, tipo assim, pra gente era novidade, né? Que nem eu tava falando, pra gente era novidade. Mas, pra gente que tá um bom tempo na Tupperware, tipo, já não era novidade, né? Porque eu já conhecia essa peça. Aí, você pode colocar um cupcake aqui dentro, sabe, gente? E, ó, ela é tão inteligente. É isso que eu acho muito engraçado, as miniaturas. Ela é a mesma coisa da Big Cake. Você pode usar dos dois lados, ó. E dá pra servir docinhos. Nós temos uma consultora, que é amiga e irmã, a Anitta. Ela tem duas netinhas, a Bianca e a Catarina. Catarina. E um netinho, assim, pequenos, né? E tem o Murilo. Ela foi muito interessante, porque ela comprou uma máquina, eu vou até ver se ela não faz um vídeo, de fazer bolinho em casa. Então, ela colocou os netos pra fazer bolinho. Depois serviu aí e montou mesa com gelatina, com tudo, pra eles brincarem. E, assim, foi muito interessante como eles interagiram. Tanto o Murilo, como a Bianca, como a Catarina. Ela mandou videozinhos na época. E ela usou as miniaturas, assim, foi, sabe, um momento muito especial com as crianças. Aí fizeram um bolo na múltipla, no micro-ondas, não foi? E partiram os pedaços. Foi, assim, uma tarde, porque ela falou assim, ah, às vezes reúne os netos, um briga daqui, um briga dali. Todo mundo brincou. Ela trabalha o tempo todo. E aí, assim, ela é nova e a avó, as crianças se divertiram. E ela comprou, ela sempre compra kit pra cada neto, né? Engraçado que, eu vou mostrar pra vocês, essas xicrinhas aqui, ó. Ela tem. Ela tem, só que a dela é, tipo, cinza, marrom, sei lá. Que era da filha dela, mãe da Bianca e a Catarina, da Marta. De anos atrás, 30 e poucos anos atrás, né? E ela guardou da Marta e hoje a Bianca e a Catarina brincam. Aí, gente, esse aqui foi o kit que veio, ó. Foi o kit de miniaturas que vieram, né, na verdade, nessa revista. Na DED 2021. Você já pensou, daqui muitos anos, eu falando assim, ai, a vovó comprou pra vocês, eu não sei quantos anos atrás. Gente, vai ter a revista tudo pra mostrar, não vai ser muito dólar. Gente, vai ser muito lindo vocês assistindo daqui a alguns anos, eu com meus netinhos brincando, falando, lembra que eu comprei pra eles? Netinhos? É, não vão ser netinhos. Ó, aí aqui, pessoal, veio também, ó, esses daqui que são maravilhosos. Que a gente usa como porta-óculos, você pode colocar o que você quiser dentro, né? Pena que veio só uma decoração mais feminina, né? Quem sabe a Tapower lance agora com o Mickey, com o personagem, sei lá, nem sei quais são os personagens pra criança que tem. Mickey. Tem o Mickey e tem o Trolls também. Trolls, Trolls. Podia fazer com outros agora, né? Mas é daqui que o moderno, né? Não sei. A gente não tem que... Enfim, eu sou da época do Tom e Jerry, da Cinderela, Ariel, Frozen, Bela, Jasmine. Era só pra ver se tava ligada. E a Bela, ó. Serve pra muitas coisas. Deixa eu colocar lápis, canetinhas. Óculos. Óculos. Eu sou adulta. Qual o que você quiser, meu amor. Eu tenho na minha bolsa que fica com os meus óculos, com o meu óculos, aliás. Aí, ó. Lindo, né? Ai, gente, foi maravilhoso. Aí... Aí, detalhe, que ele é o mesmo estojinho pra talheres. Ah, é verdade, mãe. De repente, você vê aí nas ofertas e não sabe o que fazer, você pode comprar pra colocar joguinho de talheres pra sua criança pra levar na bolsa. Abre, filha. Tá do jeito que levou pro trabalho. Ó, esse aí é um jogo de talheres que veio com ele. Mas você pode colocar qualquer outro joguinho de talheres aí dentro pra ficar organizado, ó. Pra manter... No caso, esse vinha sem decoração, eu coloquei meu nome. Sim. Aí, gente, em dois mil... É meu, gente, ó. Meu. Meu. Gislang, ó. Meu. Vai que ficar, mas eu não vou dar nada. Pode falar. Em dois mil e vinte e dois, o ano passado... Esse aqui vai voltar daqui a pouco. Ó, gente. Veio a jarra roxa. Por que que algumas coisas tem duas? Porque são os dois mil. Não, gente, é porque um é meu e um da Evelyn, como sempre fica aqui em casa... E ela dá? Aí ela resolveu guardar essas coisas com ela. E ela disse, quando eu crescer, quando eu estiver grande... Sabe aquelas mães que compram brinquedo pra criança e falam assim, ó, quando você já souber brincar com essa Barbie, quando você já souber... Ah, mamãe, dá. Por enquanto vai ficar guardado aqui na embalagem. Você sabe que eu já pensei, né? Sabe o que que vai ser engraçado? Porque eu lembro que eu tinha... Gente, quem era naquela época? Que eu tinha aquela casinha... De madeira, tudo de madeira. Hoje tá usando muito de MDS. Poucas coisas eu tenho da lembrança da minha infância, né? Não consegui guardar tudo. Mas eu lembro que eu tinha... Eu adorava organizar aquilo, né? Ela tinha a casa da boneca completa. Armário, berço, mesa, cadeira, armário, fogão. Aí eu penso, né? Gente, vai ser muito bom. Ou eu parando pra brincar com a minha criança, sabe? Ou se, tipo, eu não tiver filho, eu tiver sobrinhos, quando a minha casa eu brincar, vai ser muito bom. Porque, tipo, eu vou poder brincar, falar que eu tô cuidando das crianças. Não, você não vai mexer nisso aqui, não. Quem vai mexer é a titia, que vai brincar agora. Tá vendo? Se o seu futuro esposo estiver assistindo esse vídeo, ele já vai dizer pra... Essa não é a moça que eu vou me casar, porque ela já não vai tratar bem os meus sobrinhos. Ela vai fazer o serviço da casa, e a titia vai ficar aqui brincando. Gente, é brincadeira, tá? É, pelo amor de Deus, me leva na esportiva, hein? Mas pode ser verdade também, brincadeira. Ó, aí aqui é a jarrinha. Aí essa jarra vem com quatro copos coloridos. Aí, tipo, vocês veem, ó... Cadê os outros copos, mãe? Já mudou desse aqui. Gente, ó, pega ali o conjuntinho ali, só pra eu mostrar, mãe, por favor. Ó, tá vendo? Nenhuma cor se repete. Uma outra cor repete. Esse aqui, né? O verde do primeiro repete no... Não, não repete. É esse aqui, ó. É. Parece, é um tom. Não, não é a mesma coisa. A cor faz isso, né? Mas olha que legal. Conversa. Olha que legal. Aqui você pode usar, tipo, as três jarras juntos, ó. Se você quiser. Tipo, dependendo da quantidade de criança que tiver, né? Isso que é o legal. Aí... Esses dois são daqui, hein? Não, Evelyn. Esse é de onde você tá gravando agora. Aí, vem, ó, os quatro copos. Esse aqui já teve um diferencial. Não vinha os pratos post-me. Vinha pra gelas. Mas vinha pra... Gente, olha que isso. Mini pra gelinhas. Meu Deus do céu. Essa é a mini pra gelas. E essa é a miniatura. Toma a mini pra gelas pra mostrar. Olha, gente. Sério, eu não tenho maturidade, não. Gostaria de entrar pra tomar uma xícara de café. Não seria muito acómoda. Depois da senhora. Ai, gente. Seu Madruga, por favor, Dona Florinda. Tô te convidando pra vir tomar café. Nossa! Ainda bem que o Kiko não veio aqui. Entendedores entenderão. Missionária, missionária. Hoje. Vai, Evelyn. Ai, meu, verde. Tudo bem que o vídeo é com miniaturas e quantias. Mas nós somos demais. Ai, gente. Tem que levar a vida no mais de boa, viu? Esse tom de mint aqui. Não é mint não, mãe. Como que eu não me der esse tom aqui? Sereia. Turquesa. Não, como que eu não... Tiffany. Turquesa. Tiffany. Mais chique. Ó. Evelyn, Tiffany não é mais pra ver? Não, esse aqui não é. Tipo, esse aqui é Tiffany. Esse é Tiffany. Não, mulher. Tudo bem, Evelyn, vai chamar. Eu não sei, não. Isso é turquesa. Azul turquesa. Isso aqui não é roxo. Como que é o nome daquela cor lá chique agora é? Não, lavanda. Não é essa, não. Púrpura. Púrpura. Não é roxo. É púrpura. Entendeu? É o, hein? Ó. E a não é rosa. É pink. Bicha boba. Gente, eu não posso tirar com as minhas cílias. É pink quase magenta. É, ó. Você viu aquele nome da criança? É pink rosa, pink rosa claro. E que não sei o que lá. Tá, Evelyn, vai. Ela tá mesmo entendendo que o vídeo é infantil. Gente, vocês me acompanham no Instagram? Mãe, ah, é pra eu gravar com outra roupa, mãe. Depois você faz quando chegar. Tá bom. Ah, então. Envia os copinhos combinando, Evelyn. Envia os... Eu falei dos copinhos já, mãe? Ah, já? Já, você não tá esperando. E aí, nós fazemos a compos... Aí, nós fazemos a compos... Compos... Composição. Mas o posto, entendeu? O posto pra vocês verem. Então, esse era o kit, ó. Maravilhoso. Esse ano veio muito bom, né? Vem, gente. Esse ano veio bastante, né? Aí, antes de falar deste vitrine, mostra outras coisinhas que você tem aí de miniatura. Aí, aqui, por exemplo. Por exemplo, você junta nisso aqui. Ó. Aí, tem uma outra dica pra vocês, gente. Eco Tupper, ó. Vocês podem pegar eco e fazer. Por exemplo, ó. A eco verde. Tá vendo, ó. Olha que legal. Que é tipo tom sobre tom. Na verdade, tem até uma eco que é essa cor, né, mãe? É porque a daqui eu dei. Aí, a rosa. Tem uma rosa dessa cor também. Eu dei também. E aí, vocês podem, né? De acordo que vocês quiserem. Aí, tem esse aqui que são as mini jarrinhas. Mãe, eu vi essa semana. A semana ontem, na verdade. Uma moça vendendo. Tem uma dessa cor aqui, ó. Na... R$26,00. Acho que cada garrafinha. Mas aí, depois, quando eu coloco o frete por aqui, fica um absurdo. Ah, então. Aí, tipo assim, é bom ter, tipo, não só uma, né? Várias de uma cor. Aí, esse aqui, gente, ele vem com estajinho. A mãe, a da minha mãe, eu que uso. Porque ela quase não usa. Aí, eu gosto de colocar... Quando eu viajo, eu coloco shampoo, condicionador aqui, sabe? Mas pra brincar de casinha, pode ser pra colocar suco, confetes, mini biscoitinhos. Sabe, tipo assim, a cozinha, assim, ó. A gente não tem esporta granulada, essas coisas. Daí, pode colocar aqui dentro, né? Daí, se quiser. Pra confeitar bolinhos. Sim, fica muito legal, ó. Aí, essa aqui que minha mãe comprou nos importados. Era pra vir mais uma, né, mãe? Pula essa parte. Que é a mini model, ó. Na verdade, isso aqui não é infantil, né, mãe? Não. Mas nós usamos como a minha infantil. Ela tem outro nome, Evelyn. Eu esqueci o nome dela. É que não veio com o saco dela. É. Ela veio sem saco, né? Como se fosse usada aí. Aí, aqui, ó, você coloca esse aqui também, né? Dois pontos. Não tem nenhuma outra tampa. Era bom se tivesse, né, pra... Eu tentei, mas não tinha nenhuma que coubesse, não. Da modelo não vai caber aqui, porque é muito grande, né? Mas, gente, sério, é muito bonito. Ó. E eu posso usar bandejinha também pra outras coisas. Tipo, você pode usar bandeja, tipo assim, ó. Como se fosse, sabe, de... Como que dá o nome? Aí, uma dica também, a gente sempre coloca um pratinho pra brincar, né? É, um prato pode vir. Eram pessoas que traziam de fora mesmo pra mim na época. Mas... Só que o importado não era tão fácil como hoje, né? Era geralmente alguém que ia pra fora do país que conseguia trazer. Aí, gente, ó... Deixa eu... E antes que vocês perguntem, porque eu não tenho mais. A Evelyn também tinha jarrinha, tinha réguas. O que a gente já... Antes vinha com o nome de régua mesmo, não era estêncil. Estêncil é um nome mais moderno. Porque uma época da minha vida que eu fiquei muito doente, fiquei hospitalizada. E as coisas da Evelyn... Muitas coisas sumiram em casa. Por isso que essas coisas da infância dela, ela não tem mais. Ó. Aqui, gente, eu tenho essas Ecos. Aqui... Vou reciclar um pouquinho que tá poluindo aqui a imagem. Essas Ecos aqui, gente, ó... Foi dos importados, tá? Foram dos importados. Essas daqui não vêm com corda. Eu que coloquei corda, né, Sandra? Minha mãe colocou a corda da Eco, né? E essa aí eu coloquei uma outra tampa. Sim. Que é igual a de cá. Essa aqui, ó, é a tampa da Eco de dois litros. Aí eu comprei uma tampa e coloquei. Tá na hora da tua parte trazer essas Ecos, né? Talvez eu agora traga. Mas eu trouxe a triangular, né? Ó. Aí essas Ecos. Ai, gente, essa jarrita aqui foi... Eu que virei. Foi um sucesso. É... Foi um sucesso, ó. Essa aqui, tipo, é um coral com a tampa beige. E essa aqui é o contrário. Mas aí... Salmão. Salmão, né? Ó. Mas aí também, se eu quiser, eu posso... Mas não fica bonita, viu? Não, é... Não fica. O charme dela é justamente esse, né? Ó. Essa aqui até que fica mais bonita do que essa, ó. E ela conversa com esse jogo aqui. Com esse joguinho aqui, ó, de pratos. Ops. Ó. Pratos e copos, ó. Sim. O nome dessa aqui é jarrita mesmo, viu, gente? Essa aqui é jarrita. Você só ficou com duas, né? Essa eu não fiquei. Esses daqui, gente, ó. Eu também pego pra fazer essa composição. Aí, nos importados, eu comprei. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. Foi esse kit de... Pratos. Com esses copos. Com esses copos. E isso aqui. Era assim, correu? Isso. Esse aqui, ó, como que é o desenho dele, tá vendo? Apesar de não ser algo que nós gostamos. É, eu ia falar isso, né? Mas era o que tinha na época. Era o que tinha. Se fosse liso, eu ia gostar. Mas tudo bem. Ó. Não vou vender, tá? Aí, esse kitzinho lindo. Eu comprei avulso. Avulso não, né? Foi um kit assim, né, mãe? É, kit de melancia. É, melancia, ó. Quatro pratos com quatro copos, verde. Aí, eu comprei essa jarra. Foi antes de vir a jarra murano no Brasil. Essa jarra, tô fotográfica. Com quatro copos murano colorido. Com quatro copos muranos colorido, ó. Sempre vem um copo combinando com o tom da jarra. E aí, eu comprei essa aqui. Que veio. Na época que nós compramos no Brasil, não vinha ainda essas miniaturas, né? Sim, aí depois... Veio bem antes de nós. Mas depois eu... Uhum. Aí, ó. Esse aqui foi essa jarra laranja com as quatro mini pragelinhas. Ó. Com as quatro canequinhas. Com as quatro canequinhas. Olha que linda. E essas canecas, há tempos atrás, tinha na Tupperware pra adulto. Porque na minha infância, a minha mãe tinha dessas canecas em casa numa cor tipo cinza. Uma cor bem estranha. Aí, olha que legal. Eu posso combinar esse tom de copo com essa jarra. Eu posso... Esse aqui não vai combinar tanto. Mas eu posso combinar tudo. Agora ela vai querer ficar brincando. Coloca pro lado pra gente chegar na revista atual. Sim. Que tudo isso aqui é só pro Flor. Na revista atual. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Peraí, ó. Como é esse aí? Peraí. A jorrinha rosa tá aqui. Aí, gente. Esse ano... Cadê a revista, mãe? Tá aí embaixo. Esse aqui? Acho que é esse. Aí, esse ano aqui, ó. Dois mil e... Dois mil e vinte e três. Teve até uma lindona que perguntou. Ó. Essa capa de revista aqui. Teve até uma lindona que perguntou. É... Na verdade, ela comentou, né? Que ela... Eu fiz o vídeo lá na distribuição. O último vídeo aqui do canal. E ela me perguntou sobre... Ela comentou que queria ver o kit infantil. Se era a mesma coisa que tinha vindo no último ano. Num dos últimos anos, né? E o que que acontece, gente? Aqui na revista, ó. Não está escrito nova cor. Tá? É... Não está escrito nova cor. Então, provavelmente, sejam as mesmas cores. Tá? Eu não sei. Aí, se você tem esse prato post-mirroso... Qualquer cor. Qualquer cor. Você pode usar como bandeja. Você pode usar como bandeja. Aí, esse ano vem uma jarrinha. Que tudo indica que é esta cor. Parece muito. Se não for, gente... Aqui não está escrito nada de nova cor, né? A gente vai pedir na primeira semana, né, mãe? Sim. E vamos fazer a comparação. Sim. Mas eu, eu acredito que seja fielmente essa cor. Ó. Aí, uma jarrita. Ai, gente, sério. Ela é linda. Aí, os quatro copos, né? Ó. Os quatro copos. Vou colocar aqui na bandeja pra vocês verem, ó. Os quatro copos. Os quatro copos, a jarrinha e os pratos post-mirroso. Mostra pertinho os pratinhos. No caso, nós compramos dois kitzinhos de prato. O prato, a gente gosta de copo e comprar mais, né? Na época, porque eu dei há pouco tempo de presente também, o aniversário. Mas nós vamos procurar pegar mais agora. Rosinha. Não é bem rosa, né? Não. Ele não é rosa. Ó. Esse aqui é rosa, né? Compara o rosa pra você ver uma cor rosa. Ó. Não é rosa. Ó, um rosa. Sem brilho. Ele não é rosa. Não. Ele lembra a tampa, pra você que tem tapaué, a tampa da caixa de arroz floral. Arroz, não. Ô, Luca. Açúcar floral. Ó, o salmão e o verde. Esse aqui dizinho, gente, ó. Desse ano. Como eu falei pra vocês, não sei, mas muito provavelmente seja... Chega perto, coloca no meio da mesa e chega perto pra ver. Coloca aí em cima. Agora aproxima. Gente, se não for... Ali no brilho, lógico. A iluminação, né? Ó. Aí eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Eu acredito fielmente que são as mesmas cores. Também parece bastante. Então, esse ano, quem quiser vai poder adquirir esse kit por... Por cento e vinte e quatro e setenta, tá, gente? O que que vem no kit? É, eu não sou obrigada a comprar kit. Não, vocês podem comprar separado. O kit vem em uma jarrinha. Os quatro copos e os quatro pratos. Tá? Vocês podem comprar. Tipo, só já separado. Só os copos, só os pratos. O que diferencia, né? É que os pratos tem que ser o kit. E os copos também. Mas na época, nós tivemos o caso, né? Tinha um cliente que comprou e só queria duas cores. Lembra? Ela só queria os verdes, porque o marido não aceitava outra cor pra menina. Então, duas pessoas compraram. Uma ficou com os pratinhos mais os tons rosadinhos. E a outra ficou com os tons verdes. Só a jarra que eu não sei como... Acho que tinha nas ofertas verde e ela ficou, né? Acho que foi isso. Acho que isso. Na oferta tava vindo esta jarra e isso mesmo. Foi. Ela pegou e ela comprou dois kits pra ela e trocou os pratos com a outra pessoa. E nós conseguimos fazer isso. Mas aí você tem que combinar entre os clientes, né? A gente não... Não pode intervir nisso. Mas é isso, gente. Até que se eu quiser usar a jarrinha verde também eu posso. Se eu quiser usar a jarrinha laranja, ó. 40 minutos de vídeo? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostaram. A palavrinha mágica de hoje vai ser hashtag TBT. Coloca a hashtag TBT que eu vou saber que vocês assistiram o vídeo até o final. Muito obrigada. Valoriza, gente, que dá um trabalho fazer um vídeo desse uma manhã todinha só pra organizar isso aqui. É. Ajuda, ajuda a gente. Então deixa o like, o comentário. Compartilha o vídeo. E um super beijo. Chama a criança pra assistir isso, pra ela ver e falar Mamãe, papai, compra, titio, vovó, madrinha, dindo, dinda. Compra, 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 compra. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Gente, e aí eu esqueci de dar uma dica pra vocês. Sabe essas bolsas de silicone ultimate? Vocês podem. Olha só, mamãe. Olha, mamãe, que coisa linda. É um kit de milhões, hein? Um presente desse de aniversário, minha filha, pro resto da vida. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Ó, sua criança vai pra casa da avó, pra casa da tia, do tio. Não entendi por que que vai pra casa da avó. Ó, a avó ama, a avó cuida. Ó. Aqui, ó. Ela leva o kitzinho dela. Ai, a gente vai fazer uma viagem de carro. Eu quero ter alguma coisa pra minha criança distrair. Viagem de avião. Aqui, meu amorzinho, ó. Ó. Transparente, você vê o que tem dentro. Exatamente. Ai, ai, a filhiceia é muito grande essa bolsa. Não gostei. Põe na G, gente, ó. Ó, você pode tanto colocar na GG, quanto na G. Ó. Essa aqui é a G ou é a M, mãe? G. G. Ó. Olha só. Ó, meu amorzinho, ó. Não veja dificuldade. Quem me acompanha lá no Instagram já viu. Vou até postar foto agora quando terminar esse vídeo. Ó. Ó só. Seus problemas resolvidos com tapa, ué. Agora é sério. Você quer organizações? Tau da jará. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.